Música Cheguei ao mundo sem ter nada Dele não levo nem a sonca Eu tô aqui pra dar risada e pra tirar onda Felicidade não se presta Não se petinge, não se compra Eu tô aqui pra fazer festa e pra tirar onda Eu tiro onda pra onda, não me tira Eu tiro onda pra onda, não me afogar Eu tiro onda pra onda, não me tira Eu tiro onda pra onda, não me afogar Tem um aliado lá em cima Que minha alma faz a onda Eu tô aqui pra entrar no clima e pra tirar onda A vida é um grande brincadeira Na porta, bamba, eu tô na ponta Eu tô aqui pra ser o primeiro a tirar onda Eu tiro onda pra onda, não me tira Eu tiro onda pra onda, não me afogar Eu tiro onda pra onda, não me afogar Eu tiro onda pra onda, não me afogar Tenho aliado lá em cima Que minha alma faz a onda Eu tô aqui pra entrar no filme Pra tirar muita onda A vida é um desplicadeiro Na porta, bamba, eu tô na ponta Eu tô aqui pra ser o primeiro a tirar onda Eu tiro onda pra onda, não me tirar Eu tiro onda pra onda, não me afogar Eu tiro onda pra onda, não me tirar Eu tiro onda pra onda, não me afogar Eu tiro onda pra onda, não me tirar